Olá gente, bom dia, quase boa tarde, eu sou a Sabrina Donati. Achamos que esse momento não ia chegar nunca, mas domingo, dia 2 de outubro, teremos eleições. Mas todo ano eleitoral surgem sempre as mesmas dúvidas e aqueles vídeos e mensagens de WhatsApp dizendo que se tivermos a maioria de votos nulos ou brancos, anulamos o resultado das eleições. E agora eu ainda recebi um novo questionamento. Sá, é verdade que se você não for votar, votam por você? Será que realmente isso pode acontecer? Eu vou explicar. E ainda vou responder mais uma dúvida no final. O que é voto útil? Que muita gente vem falando por aí. Antes eu vou fazer uma perguntinha. Já viu as lives sobre mulheres na política que eu coloquei aqui no canal? Durante toda a semana, todas que aconteceram no Instagram estão chegando ou já chegaram por aqui. Vai depender de quando esse vídeo for pro ar. Então, veja as lives e ainda vejam os cortes. Pra não perder nada, pois a semana tá sendo bem agitada, já te inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo e principalmente, compartilha esse vídeo com os amigos pra ninguém cair em fake news. Será que votar nulo ou branco realmente é um voto que mostra indignação e muda alguma coisa? Será que mais da metade de votos nulos fariam anular uma eleição e assim teríamos uma nova eleição e com novos candidatos? Vou explicar o que acontece com os votos nulos e brancos. Lembra aquelas brincadeiras da Xuxa? Que uns são time rosa e outros time azul e você precisa acertar o maior número de bolinhas da cor do seu time no alvo? Na brincadeira vão ter bolinhas de todas as cores, mas só valem pra contagem as bolinhas das cores dos respectivos times. Na hora que a Xuxa mandava parar, ela ia lá contar quantas bolinhas de cada time entraram no alvo. As bolinhas de outras cores que não eram de time nenhum não valiam pra contagem. Essas eram descartadas e só valiam as bolinhas das cores dos times. E aí se contava quem tinha conseguido o maior número de bolinhas no alvo e esse time era o vencedor da brincadeira. Não importava quantas bolinhas tinham da brincadeira, somente as que valiam pros times e isso já fazia um deles vencedor. É a mesma coisa nas eleições. Cada candidato é um time e só vão valer os votos que forem nesses candidatos ou no caso de deputados vale o da legenda. Os votos nulos e brancos não entram na contagem, pois não são de time nenhum. E só os votos válidos, as bolinhas das cores dos times no caso das eleições dos votos pros candidatos é que vão valer. Então tentar fazer voto de protesto é descartar o seu voto, pois ele não vai valer pra eleição. A Xuxa vai tirar da brincadeira. O que vale pra decidir a eleição é quem vota em alguém. Anular ou votar em branco é sem validade. Não conta. Mas esse ano nós vamos votar pra cinco cargos. Deputado ou deputada federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Se você anular o seu voto em algum deles, não anula todos os votos. Se você anular ou votar em branco pra governador, por exemplo, mas colocar o número certinho nos outros cargos, os outros serão computados como votos válidos. Deu pra entender? Voto de protesto não serve pra nada. O que serve é você encontrar a melhor pessoa pra te representar e depois cobrar dela o que prometeu. E não passar pano pra erro que essa pessoa possa vir a cometer. É esse tipo de protesto que vale. Pois se você anular ou votar em branco, são os outros que decidem por você. Mesmo que a maioria dos eleitores decida anular o voto, não vai adiantar. Pois o que decide a eleição é voto válido. É voto em alguém ou em legenda no caso de deputado. Outra coisa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas questionaram sobre se você não for votar, né? Não transferiu a possibilidade de voto ou nem apareceu. Se outra pessoa vota por você. Gente, não. Isso é impossível de acontecer. Ninguém vota por você. Não caiam nessas mentiras. Se você não vota, vai aparecer lá quantos faltaram daquela zona eleitoral. Todos esses números se tem. Quantos votos nulos, votos brancos e a quantidade de pessoas que faltaram. Mas nada disso vai ser contabilizado pros votos válidos e que vão eleger os nossos representantes. E eu resolvi trazer um plus nesse vídeo que é referente ao voto útil. O que quer dizer voto útil? Eu vou fazer um vídeo só pra explicar o que é, mas acredito que nesse vídeo ele se encaixe melhor. Pois algumas pessoas ficam pensando, Sá, mas todos os votos não são úteis se são dados a alguém? O que a galera quer falar sobre voto útil é o seguinte. Nós estamos numa eleição presidencial que já se viu que os dois primeiros candidatos estão muito mais na frente do que o terceiro e o quarto candidatos. Se entende, através das pesquisas, que esses últimos candidatos não conseguiriam chegar a um segundo lugar pra irem pra um segundo turno. E é aí que o tal do voto útil entraria. Se você não somente está votando em quem tem as melhores propostas pra você, que é óbvio que é o ideal, mas quer muito que um desses dois que estão na frente não ganhe de jeito nenhum, no lugar de você esperar pra votar no menos pior, na sua visão, só no segundo turno, você já vota agora pra que assim se tente eliminar mais rápido aquele que você não quer que vença de jeito nenhum, entendeu? Por exemplo, você não quer que o Bolsonaro ganhe de jeito nenhum, mas você quer votar no Ciro, pois ele é o que você entende como o que tem a melhor proposta pro Brasil. Você pode, obviamente, votar nele, até porque é isso que a gente quer que as pessoas façam, votem em quem realmente se identificam. Mas você também sabe que a probabilidade do Ciro ir pro segundo turno é baixíssima. Aí no lugar de você esperar pra votar no Lula, que é o primeiro das pesquisas, e que realmente é a maior probabilidade de estar no segundo turno, só no segundo turno, você vota nele no primeiro pra tentar eliminar de vez a probabilidade do Bolsonaro continuar, que é o que você quer que não ganhe de jeito nenhum. E isso é a mesma coisa se você não quer que o Lula ganhe de jeito nenhum. Esse é o voto útil que a galera tá falando. É no lugar de esperar pra votar somente no segundo turno, no que você considera menos pior, já fazer esse voto agora pra tentar resolver em um único turno esse grande problema das eleições presidenciais. Eu sei que é um monte de informação, mas é importante que você saiba tudo pra não ter qualquer dúvida no dia 2 de outubro. Qualquer coisa, faça comentários aqui que eu respondo. Repasse esse vídeo pra todos os seus amigos, pra que eles também não fiquem com nenhuma questão e possam votar com tranquilidade. Gente, tá chegando. Um beijo e tchau, tchau.